Caraca, Skidio, tu tá peladão, velho. Cê tá louco, mano. Tu acha que tu tá onde, velho? Coloca uma roupa aí, meu. Cê tá no meio da rua, doido. Caralho, meu jogo tá tensão, mano. O cara entrou todo pelado e vazou, velho. Ô, mano, deixa eu ficar pelado, velho. Qual foi? Não, meu. Vai ser dois BitGamer. Tem dois BitGamer aqui, mano. Dois BitGamer. Tira o mouse da minha tela, Vectro. Desculpa. É... Calma, calma. Tem um punk aqui. O punk vai me jogar na água. É... Mano, por que o cara de luta só quer brigar? Esse cara aqui só quer brigar, mano. Por que ele só quer brigar, cara? Vem cá, é lucha, é lucha. Lucha, lucha. Eu vou te dar chute na cara. Vem pra cá, vem. Ah, eu sou uma rainha. Ah! Aí cê fodeu. Não, isso. Não. O quê? Vai lá, vai lá, vai no lucha, lucha. Toma. 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 Não, não, ele veio. Não, socorro. Vectro, me ajuda. Vectro, me pega. Vamos dançar, Vectro. Uuuuh. Vamos pra baixo, vamos pra baixo. Não, 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 aguenta, aguenta, desligou, desligou. Ah! Tô vivo. Eu tô vivo? Não. Vectro. Vai, vai, bate nele, Vectro. Foco outro. Vai, vai, bate nele, velho. Derruba esse cara aqui, velho, mó otário. Vai, larga minha mão. Cai, velho. Meu Deus, o cara não cai. Skid, me ajuda. Vai, Skid. Não, não. Não, não. Não, tu vai protetorando. Ah, não. Sai. Vou dar a cabeçada. Uou, uou, pegando o meu boné, pegando o meu chapéu. Você ajudou o cara a me empurrar, meu. Foco esse. Ai, eu derrubei ele. Sai, sai. Vai empurrar, bate nele. Boa, boa, boa. Eu vou levar, vou levar, vou levar pra morte. Leva, leva, leva. Mano, não. Você vai ficar. Ah, mano. Vem pra cá, véi. Não. Eu tô sendo da tela no centro. Ah, ele quebrou meu bracinho. Vem cá. Não. O que você tá fazendo? Segura ele embaixo, mano. Você tá mexendo com o meu irmão mais novo, é? Filha da puta. Vai, bate nele, bate nele. Espanca esse bosta aí, vai. Ê, bichinho. E a escarequinha, véi? Boa, véi. Ê, carai. O bicho ganhou, mano. O bicho ganhou, mano. É, eu ganhei. Meu Deus, rodinha punk louco. Eu vou sair correndo pro lado. Sabe a merda, eu vou vazar daqui. Luta, 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 luta. Sai daqui, fugir, me ajuda. Derruba pra mim, derruba pra mim. Aí, derrubei. Mata. Derruba, boa. Mata, mata, mata. Bate nele, Skid. Eu seguro, tu bate. Eu seguro, tu bate. É ele que tá virando, ele que tá virando. Eu quero me matar. Não, não, não. Eu não vou matar ele, eu não vou matar ele. Ah, não. Vai, eu tô tentando te salvar. Eu não quero morrer. Ai, ele pegou na minha cueca. Não, não, não. Não, não, não. Seu merda. Chutei a mãozinha dele. Queima. Solta a minha asa. Tá mexendo com o meu furry. Tá mexendo com o meu furry. Seu... É, tá mexendo com o furry. Seu merda. Taca ele, taca ele. Queima ali. Você não mexe. Desculpa. Chegou o Sugar Daddy dele. E aí? Nossa. Vai, Sugar Daddy. Isso, Sugar Daddy. Mas bate nele também, caralho. Mas eu tô torcendo pra você, mano. Segura, eu seguro, eu seguro, eu seguro. Eu seguro tu bate. Vai, que nem ganho. Ai, não em mim. Eu vou me sacrificar por você, bitch. Não, não, não. Aqui, ó. Segurei ele. Vai, bate nele. Bate nele. Eu quero me sacrificar pelo meu Sugar Daddy. Aêêê. Aêêê. Mais tarde vai ter foto no tupezinho, tá, meu amor? Morre aí agora que eu merda. Você não vai ter mais foto do pezinho. Não! Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Ah, o cara chutou meu boné, mano. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. É, não deixa subir. Não deixa subir. Olha a salsichona caindo lá embaixo. Olha a salsichona caindo. Você não vai cair, tá ligado? Você tá ligado? Seu bostinha. Vectro! Seu bostinha. Olha aqui, ó. Skid, não! Eu não quero morrer, Vectro. Meu Deus, vai que tu foi? É, eu encontrei esse cara aqui. É capoeira? Capoeira, aqui, ó. Pão, pão. Caraca! Pão, pão. Pão, pão, pão. O pé passou e o moleque não viu. O amor! Peguei a salsicha. Peguei a salsicha! Aguenta! Ai, 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 cocôzão caindo. Vem cá, eu vou fazer ele cheirar meu saco. Vem cá. Cheira! Eu não vou te soltar, não! Eu não vou te soltar, não! Caraca, mano. Tu só morre, mano. Tu só morre. Vamos pro empate, então, sua madrinha. Vamos pro empate. Caramba, não aguentei mais. Vamos jogar o Lucha Livre fora? Joguei ele fora. Ah, não. Ah, não. Mano. Lucha Livre vai cair agora. Derruba esse cara, derruba esse cara. Tô tentando. Solta o meu sopaco, velho. Meu bigode é bonito, mano. Ah, velho, me pegou. Ai, quebrou minha careca, velho. Você vai cortar minha... Não! Não foi! É! O Puxa ganhou. Eu odeio o Puxa, velho. Meu lindo! Onde está o ticket do trem? Ai, não, Dona Maria. Calma aí, Dona Maria. Eu quero o meu ticket dele. Moço, vocês querem hambúrguer? Querem hambúrguer? Ai... Não querem hambúrguer. Moço, tira essa mulher de cima de mim. Ah, tá bom. Ai, gente! Viu? O homem do hambúrguer morreu. Ai, caralho. Vai bater, idoso mesmo? Eu também sou idoso. Eu vou te esfregar no trem, seu filho de uma... Olha aí. Olha o trem. Olha o trem vindo. Olha o trem vindo. Olha só a bundinha. Vou esfregar só a bundinha. Eu tô indo pra cima. Eu tô preso na escada rolante. Me ajuda, atleta. Gerson, essa mulher tá me pegando no meu colo, Gerson. Você não quer me dar os tickets? O atleta, o segurança tá me botando pra fora, atleta. O trem vindo! Gerson! O trem vindo! Ae, olha o capuzinho dele. Que bonitinho. Vou guardar na bolsa. Olha o Gerson. O Gerson vai cair aqui. Cuidado. Dona Maria, não. Pra não voltar no tempo, né, Gerson? Obrigado, Dona Maria. Cucina nuclear, volta no tempo, né, Gerson? Tem que cuidar. É verdade, Dona Maria. Sai daqui. Moço, pegue o capuz. Pegue seu capuz de volta, senhor. Sai daqui, moço. Não, seja tirando o chapéu, eu sou calvo. Dona Maria, quer hambúrguer? Calvo! Hambúrgão? Opa, virei homem. Eu quero hambúrguer. Ih! Vai buscar! Vai buscar! O homem do hambúrguer? Me ajuda, senhor. Não! Moço, não! Mas ele caiu. Caiu lá embaixo, ó. Lá embaixo. Dona Maria, o que eu estou fazendo, Dona Maria? Dona Maria! As caras caíram. Eu juro pra ti, eu achei que não ia cair. Dona Maria, gostou da viagem que eu paguei pra você? O moço do hambúrguer tá aqui de novo. O que ele só consegue a gente? Eu não aguento mais. Dona Maria! Ai! Ai! Você matou a senhora. Gerson, onde é que a gente está agora? Que papo é esse? Tudo porque vocês não quiseram comprar meu hambúrguer. Vamos focar nele então. Vamos focar nele também. Eu sou jovem, eu sou jovem. Eu tenho poço. Manda ele pra fora, manda ele pra fora. Isso aí. Não, não. Vocês não liberaram meu poder secreto. Toma! Essa é a poder secreta da sua calvície ali atrás? Vai, Dona Maria, vai, Dona Maria. Falou a idosa, falou a... Pronto, Dona Maria. Quem tá rindo agora, véi? Ah, segura o gingado aqui, ó. Crem cá, meu Jercinho. Vê por sua. Caraca, eu disse que ele tá apelando. Que que é isso? Que que é isso? Dona Maria, não era pra você abrir meu casaco? Dona Maria, não. Esse é o momento que nós fizemos junto. Caraca, a retenção do Snoop. Agora vamos encher esse furry de forrada. Vamos encher esse furry. Eu estou com o furry. Valeu, que vou te encher de forrada. Tiro no carro. O skin achou que era eu. Me ajuda. Me mata. Me ajuda. Aê. Eu sou médico, eu curo os outros, eu não bato não. É. É o médico do... A boca. Eu vou me transformar em um Transformer. É. Ai, deu jeito. Sim. Eu não me transformei, droga. Vou tentar, hein. Vou arriscar, hein. Vou arriscar, hein. Vai, hein. Tem que ser no timing. Tem que ser no timing. Não arrisca. GOOOOOOOM! GUEINTO! Ai, eu tentei pular ainda, mano. Como foi, velho? Ei, Roger, vamos ter que dar o pau desse furry. É isso mesmo, Roger. Vamos dar um pau nesse furry. Dois, Roger. Oh, oh, oh. Olha que assarada. Oh, vem. Não, Roger, por favor, pare de me atimir. A intimidação. Quem derrubar furry ganha sorvete. É, vem, vem, vem. Não, Roger, pelo menos isso. Isso é um golpe fatal. Não, não. Vem cá, vem. Roger. Pensa no sorvete. Eu vou te pegar. Eu tô indo te pegar. Roger, Roger! Seu furry morto. Ah, cadê o furry? Não, tá aqui.